Essa história aconteceu na tarde de ontem. Uma moça estava andando tranquilamente numa rua aqui na área central de Londrina quando dois homens a abordaram, anunciaram o assalto e tentaram tomar o celular dela. No susto, ela tentou jogar esse aparelho pra dentro de um colégio, no muro ali de um colégio que tem ali próximo. Não conseguiu, o celular caiu na rua mesmo. Os dois homens, que a princípio não estariam armados, eles correram pra tentar pegar o celular. Mas aí já começou a confusão, porque ela já tinha gritado, pedido por socorro. As pessoas que estavam próximas ouviram, já começou todo mundo a gritar que tinha ladrão ali. E aí foram, seguraram esses dois. O que seria o correto, né? Segurar esses dois homens até a chegada da polícia militar. Só que aí algumas pessoas mais exaltadas decidiram bater, agrediram, bateram bastante, sim, nesses dois bandidos que acabaram sendo salvos, digamos assim, com a chegada da polícia militar.